oi pessoal tudo bom hoje nós vamos conhecer um dos lugares que segundo as pessoas sempre orientam a gente é muito bonito se chama trilha do sol um lugar bem conhecido na região pela sua beleza nós já sabemos que essa região aqui de capitólio é fantástica né então hoje vocês vão conhecer junto com a gente que nós também não conhecemos a trilha do sol então bora lá realmente passamos por lugares incríveis um lugar de verdade inesquecível vale a pena conhecer dá uma olhada até o final e observe você mesmo pessoal já saímos da rodovia e pegamos aqui a estradinha que vai dar acesso para a gente a trilha do sol então eu vou estar observando e vou narrar essa situação para vocês porque muita gente vai vir de fora e vai vir com um carro baixo então vamos ver vamos descobrir agora que o meu carro não é alto tá é uma saveiro vamos descobrir se a rua dá para todo mundo vir sossegado tá pessoal e aí vamos falar para vocês aí a estradinha é uma estrada boa foi um trajeto de mais ou menos um quilômetro tranquilo para qualquer carro passar pode vir com o carro que você tiver tranquilamente bom então nós chegamos aqui na trilha do sol o lugar parece um lugar bem bonito e vamos ver o que nos espera lá dentro né olha esse carinha aqui ó então pessoal chegamos aqui já conhecemos aqui o caio prazer já conhecemos aqui o vanderlei vanderlei vai estar guiando a gente aí pessoal todo mundo fala que aqui é um lugar lindo maravilhoso hoje a gente está tendo oportunidade de mostrar para vocês como é que é então vai vendo aí de tempo real valeu um abraço sejam bem vindos as comidas melhores de minas gerais é aqui na trilha do sol que maravilha então o vanderlei está falando aí pra gente que o vanderlei tem autoridade para falar que ele está aqui todo dia né pessoal então ele acompanha aí e logo de cara eu já gostei da recepção do pessoal que eles estão com um sorriso no rosto a gente vai por aí para os lugares aí e as pessoas elas estão meio abatida meio cabisbaixa né então acho que a gente gosta de chegar e ser bem atendido que a gente atende bem também as pessoas né então e o lugar já começa bonito olha que beleza aí fora as plantas medicinais que tem aqui no cerrado tem a canela de velho não sei se eu ouvi falar é boa para tirar dor no estômago nas pernas juntas entendeu canela de velho aqui no cerrado tem essa planta aí a pessoa faz o chá de manhã e esse chá a gente faz com a folha com a folha com a folha você pega sete folhas num copo d'água nesse copo d'água com a folha a panela tampada aí depois deixa esfriar com a panela tampada aí depois coloca no copo três dedinhos e toma em jejum depois pode tomar café depois meia hora olha aí pessoal o vanderlei está ensinando pra gente aqui uma técnica bacana e eu vou usar ô vanderlei eu vou pegar umas folhinhas e vou levar pra casa é pra dor já dor no estômago dor nas costas dor na junta dor no pé aquelas pessoas que têm gota é uma beleza para tirar as dúvidas pessoal deixa no comentário aí se você conhece se você já usou a canela de velho esse daí é típico aqui de minas né típico do cerrado aqui do brasil todo né que bacana hein cara obrigado vanderlei pela dica aí hein a trilha do sol está inserida em uma área de preservação ambiental o que ajuda a proteger diversas espécies de plantas e animais uma das plantas encontradas aqui é a canela de velho usada para fazer um chá conhecido por aliviar dores além dela a região é rica em outras ervas medicinais e plantas típicas que compõe a flora local e enriquece a experiência de quem a visita aqui pessoal aqui é a canela da ema essa é uma planta típica do cerrado que ela não queima o fogo vem e queima só o capim em redor dela queima a palha dela e no meio dela tem um fiozinho que sempre brota em setembro aí em setembro o cerrado fica roxinho cada folha dessa aqui sai uma flor roxa aí fica um boquerro ai que bonito olha o vanderlei ali reconhecedor da região é bom assim vem cá amigão pega ele o Kuki está falando aqui que o chão está muito quente porque o sol está forte então eu vou carregar ele um pouquinho pessoal o primeiro ponto que a gente parou aqui eles chamam de mirante olha a altura disso aqui e que água cristalina que lugar fantástico que lugar maravilhoso não tem outra palavra para falar desse lugar pessoal olha isso a gente está em uma altura muito grande aqui nós estamos sentado aqui na beirada do que eles chamam aí de eu estou até aqui meio sem fôlego porque a altura é muito grande pessoal muito grande lá embaixo tem um poço de água cristalina eu não sei se você vai conseguir ver aí mas que maravilha daqui daqui a gente consegue ver o fundo da água cristalina lá de baixo é realmente extraordinário sem contar que o tipo de vegetação que existe aqui nesse lugar olha que bacana olha que cacto bonito é o cerrado pessoal então vamos chegar lá e ver de perto isso aí né pessoal a gente vai tá vendo aqui eu vou tá molhando meus pés nessa água mas que delícia de água não é uma água gelada ela tá bem agradável hoje e aí nós vamos chegar aqui e já vamos se deparar aqui com diversas artes olha que bacana olha pessoal então realmente parece aqui um lugar um lugar de reflexão dá para sentir uma energia pessoal diferenciada aqui nesse lugar que lugar fantástico pessoal realmente o lugar aqui é incrível a gente se sente aqui no meio de um paraíso né quem é acostumado aí a ficar no meio da cidade bozina bagunça barulho todo mundo tão estressado o tempo inteiro esse lugar aqui realmente tem uma energia diferenciada né e nada melhor do que uma pessoa que tá aqui praticamente a vida inteira que vai tá apresentando um pouquinho do local pra gente aí ó e aí olá pessoal meu nome é cícero monitor do parque da trilha do sol pessoal seguindo a corda aqui é a trilha molhada 80 metros adentro é um poste no cachoeira que a gente chama de encantada cachoeira encantada ó cícero essa cachoeira encantada aí ela tem esse nome fala um pouquinho quando der esse nome pra ela aí por que que é assim cachoeira encantada porque o caminho parece mais um conto de fada olha só e a cachoeira mais o altar da igreja ó maravilha hein ó cícero você tá me deixando curioso pra conhecer isso aí viu vai lá eu vou lá fazer o caminho você vai gostar pessoal o cícero tá prometendo que é bom então vamos lá conhecer né mas só de vir pra um lugar desse aqui aqui onde eu tô já é bom demais né companhia boa também de todo mundo aqui tá é o cícero o Vanderlei o Caio o pessoal recebeu a gente muito bem aqui e a gente tá muito agradecido e muito contente de ter vindo aqui hoje ó Vanessa ali ó Vanessa mexeu no dente hoje então ela tá meio descansando ali mas eu acho que ela tá mais é contemplando a natureza que é muito bonita pessoal nós estamos indo aqui seguindo a trilha em direção ao Poço Encantado tem uma história que diz é muito interessante e a gente vai replicar essa história e passar ela pra você mas aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o caminho porque além de ser um caminho bonito é um tanto escorregadio né por ser natural e a gente tem que prestar um pouco atenção mas vai acompanhar no caminho aí que beleza que beleza que é isso aqui mas que trilhazinha gostosa pessoal realmente realmente uma trilha gostosa vamos lá 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 amor amor isso aqui é muito interessante porque isso aqui realmente tem uma energia muito forte você sabe porque existe essa energia nós estamos aqui nesse lugar aqui e a energia é muito boa muito positiva diferente e o Cícero ele explicou pra gente que as pessoas vem aqui exatamente nessa parte e faz um totem desses aqui e quando elas fazem um totem elas fazem fazendo um pedido e aqui pessoal não estamos falando de religião não nós estamos falando de um pedido de acordo com a sua fé então nós fazemos um totem fazendo um pedido e a lenda diz que quando a água vem e se derruba o seu totem a probabilidade de esse pedido se realizar é muito grande então pessoal eu vou fazer o meu totem também né e tem outra coisa ainda pessoal ele falou também uma coisa muito interessante se você fizer um totem e uma pessoa vir e chutar o seu totem e derrubar o seu totem o azar seu vai pra aquela pessoa que chutou e a sorte da pessoa que chutou vai pra você então vamos fazer aqui o nosso totem tá e vamos fazer o pedido do sonho do Chicão se realizar né é ou não é pra quem não sabe ainda o que é o sonho do Chicão vai lá nos primeiros vídeos e dá uma olhada pessoal que a gente vai fazer isso daí acontecer tá bom valeu agora acompanha aí que eu vou fazer meu totem então pessoal esse aqui é o meu meu totem tá e esse totem é o sonho do Chicão que vai se realizar a gente vai fazer realizar e vocês vão acompanhar vocês vão ver o sonho do Chicão e da Vanessa se realizando juntos vocês vão compartilhar com isso aí tá bom pessoal até mais agora a gente vai seguir o passeio porque esse passeio é bonito demais e a gente não pode só gravar a gente tem que aproveitar vai andar lá vai andar lá faz de graça homem pessoal olha quantos totens tem aqui realmente é um lugar que tem uma energia magnética bem forte o Cícero falou pra gente que ele tinha feito um totem bem grandão aqui e que se ninguém tivesse derrubado ainda a gente ia saber qual que é e o maior que tem aqui parece até uma pirâmide pessoal olha isso olha que bacana o totem do Cícero ele é muito criativo porque eu vi no caminho muitas coisas ele falou que foi ele que fez tem uma escadinha ele fez um prédio pessoal olha isso que coisa mais linda né muito bacana comparando ele com a minha altura ele tá batendo na altura da minha cintura e aqui a gente pode ver vários desejos pessoa vários desejos de diversas pessoas que passaram por aqui não só desejos mas também agradecimentos agora olha que visão fantástica pessoal que lugar lindo que lugar lindo pessoal que lugar lindo e aqui e aí 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 realmente vale a pena conhecer a trilha do sol pessoal e esse é só o primeiro a nossa primeira parada a gente ainda vai em dois lugares ainda e acompanha com a gente aí que a promessa é que os dois próximos lugares ainda vão ser mais bonitos. Que bonitinho! É, a coruja mora aí, ela tá cantando igual mesmo. É mesmo? Ela tem 60 centímetros de altura. Olha só. É, começando assim, ó. Ela vai até ali. Liga na bruxinha, liga feio, mais ligada. Tem que tomar cuidado pra não chegar agora. Realmente é um lugar muito bonito. E hoje tá um sol. Hoje o sol, pessoal, tá rachando o caneco. Vocês não tem noção. Pessoal, aqui tem uma areinha. Na verdade não é uma areinha, né? É cascário. É... A água, ela... Em tempo de chuva, ela é muito forte. E vem trazendo esses cascários aqui. Só que a gente pisa em cima. É uma sensação tão agradável. Parece que tá massageando os pés. Eu tenho que falar pra vocês que eu já tô aqui me sentindo com as energias renovadas, sabe? Porque um lugar desse aqui, com uma energia dessa, da natureza, né? Se desligar da cidade, se desligar de todo tipo de informação e vir pra um lugar desse aqui, realmente faz uma diferença muito grande. Eu super sugiro pra todos vocês aí que... Que não tem esse conhecimento. Não tem esse acesso aí. Vem pra cá conhecer. Pessoal, nós já ficamos sabendo aqui, que essa parte aqui é uma gruta. E ali, dentro dessa gruta, tem um pouco de mato na frente aqui, não vai dar pra ver com perfeição. Mas tem uma coruja que mora ali, que é uma coruja de 60 centímetros, mais ou menos, a altura dela. E quando ela abre as asas, pode se assemelhar aí com um adulto, com os braços abertos, né? Olha aí, ó. Você já presenciou então essa... Já, com certeza. Aí. Mora aqui a vida toda, praticamente, né? Fala um pouquinho da onça que tem aí pro pessoal. Ah, as onças são de hábito noturno, né? Pro pessoal. Às vezes não dá pra ver, porque geralmente é à noite. Mas é muito raro. Às vezes acontece que vê ela lá do outro lado, em cima do morro. Você já chegou a presenciar, assim, numa determinada distância? Já. Com certeza. E o bicho é bonito, né? Linda. E os lobos? Que é a região deles, Lobo Guará. Lobo Guará, né? É. Tamando a bandeira. Original do Cerrado, né? Aham. Mas só tranquilo. Você sabe que tem um... Eu recebi um vídeo aí, um tempo desses aí. Tinha um cara aí. Ele tava domesticando o Lobo Guará. Ele dava comida na mão, assim. O Lobo Guará, ele vinha bem desconfiado. É. Com aquele jeitinho dele. Chegava perto, comia. E ia embora. E ele gravou isso aí. Mandou o vídeo pra gente, cara. Muito interessante. É legal. É bacana. Bem que a gente podia ver essa coruja, né, pessoal? Mas a coruja, ela gosta de sair à noite, né? É de dia, é muito difícil de se ver uma coruja. Obrigado. Pessoal, agora a gente tá indo no Greto, tá? É. Eu amarrei aqui os tênis da gente no pescoço. Porque a água, agora, ela vai ficar alta. E a gente vai arriscar aqui pra ver se dá pra passar com o celular na mão gravando. Viu lá? Pela direita. Pela direita? É. Então... Ah, vai molhar. Vai molhar. Vai molhar. A água, realmente, já tá aqui na altura aqui da minha cintura. Já agora já tá na altura do meu peito. Os tênis que tão amarrados no meu pescoço aqui, eles já tão molhando já. Já tem que tomar muito cuidado aqui pra gente acabar não perdendo aí o aparelho celular. A gente conseguiu passar aqui, pessoal, tranquilamente. Né? Olha, tem um peixinho assim. Eu não sei se você vai conseguir ouvir o peixinho. Que bacana. Tem um monte de peixinho aqui, pessoal. Olha que lindo. Cheio de peixinho aqui. o sol tá subindo, agora já caiu aqui. O sol tá subindo. Olha o Cuque nadando. Vem, Cuque! Ele quer voltar, amor. Vem, amigão! Olha que bacana, ó. A Vanessa é uma mulher alta. Olha como é que tá. Ó, o Cuque chegou aqui agora. Peguei meu amigão. Ele tá reclamando aqui, porque ele é um reclamão. e a gente está seguindo agora já é uma parte mais rasa mais tranquila uma areia que é bem agradável aos pés e agora aqui a gente já vai pegar uma parte seca já da trilha dá para passar sossegado pessoal quando a gente passa a primeira vez fica um pouquinho receioso porque a água é tão limpa que você não consegue ter a dimensão da profundidade porque se você olhar aqui a água parece muito rasa porque você vê o fundo só que quando você começa a pisar você percebe que você afunda então aqui olha para vocês terem ideia até onde eu afundei olha a marca da água eu tenho um metro e setenta e dois de altura eu sou baixinho a água foi até meu peito agora o nosso amigão aqui depois que saiu da água olha a alegria dele então aqui a gente está seguindo aqui o lugar é bonito o lugar é gostoso olha que peixão são peixes bem bonitos pessoal uns peixinhos coloridos até parece carpa viu passou um laranjinho aqui agora a coisa mais linda olha o peixinho são vários aqui realmente é uma área bonita tem bastante pedra aqui nessa parte tem um poço aqui bem bacana olha que poço bonito isso aqui é um lugar pessoal para vir com a família aqui já dá para ver que é um pouco mais fundo aqui já é uma parte que é ali em torno de dois metros de fundura mais ou menos porque é uma parte que está mais escura então a gente vai passar pela beiradinha ali e aqui é um lugar para vir com a família pessoal é um lugar que dá para ficar o dia inteiro você não vai cansar de ficar nesse lugar porque realmente é um lugar extraordinário pessoal enquanto você está vendo essas maravilhas se inscreve aí pessoal no canal nós vamos trazer aqui para vocês diversos lugares da região de Capitólio Minas Gerais Amor passa pela parte clara pela parte do cantinho onde eu estou passando aqui porque ali é bem fundo ali tem de dois até três metros de fundura viu que eu já estou passa pelo cantinho onde eu estou passando aqui pessoal começou a ficar fundo de novo a água já está aqui na altura de novo aqui do meu está um pouco mais alto do que naquela hora eu estou andando aqui levantando aqui na ponta dos pés porque senão os tênis da gente que está aqui no meu colarinho aqui eles vão molhar e aí depois vai ficar ruim para andar sem tênis né nós não trouxemos nós não viemos preparado da maneira adequada mas pessoal nem vimos tudo ainda e eu já super indico aí para vocês porque realmente o lugar é muito bonito mesmo então já ficamos rasos aqui de novo o Kuki está curtindo bastante pessoal porque o Kuki é um cachorrinho que nós trouxemos ele da cidade nós trouxemos ele de São Paulo e ele nunca teve tanta liberdade assim de ficar para lá e para cá igual ele tem aqui sabe e nós estamos aqui já faz dois anos e meio e quando ele chegou aqui ele ficou meio assustado ele só ficava dentro de casa só que ele foi se acostumando foi se acostumando depois a gente pegou a lua a lua nós adotamos ela aqui num canil de Pui e aí ele ficou mais esperto e agora ele fica solto assim a vontade ele gosta muito e quando a gente leva ele lá para o sítio corre para lá corre para cá é uma felicidade do bichinho aí nós já estamos chegando aqui pelo barulho nós estamos chegando aqui mais uma queda d'água talvez é a cachoeira do grito pessoal vocês não sabem o que eu fiz eu andei todo aquele trajeto com a chave do carro no bolso e consegui molhar o controle encheu de água agora vamos torcer torcer para para ainda estar funcionando né pessoal pessoal olha que lugar bonito olha que bacana isso aqui fica olhando presta atenção olha que lugar bonito pessoal olha que água cristalina tá tremendo amigão olha que bacana pessoal olha isso pessoal agora nós vamos passar por aqui que nós vamos na nossa última parada antes do almoço tá aqui é o lugar dos peixinhos olha que bacana então nós vamos visitar uma outra cachoeira que a gente também recebeu a informação que é uma cachoeira muito bonita vamos lá saímos da cachoeira do grito e seguimos rumo ao nosso próximo destino a escada que tem é muito íngreme bastante íngreme porém é um excelente exercício em meio à natureza com essas paisagens exuberantes curiosamente essa trilha não só proporciona belas vistas mas também é ótimo lugar para observar a geologia local as formações rochosas ao longo do caminho tem milhões de anos e contam histórias de evolução geológica da região caminhar por aqui é como viajar no tempo cercado por belezas naturais e históricas então pessoal agora nós vamos conhecer cachoeira no limite tá pessoal então nós vamos conhecer a cachoeira no limite durante nossa caminhada encontramos Ronaldo um ilustre monitor do parque que compartilhou conosco uma história inspiradora sobre a beleza do perdão é incrível como as experiências e histórias das pessoas que encontramos pelo caminho podem enriquecer ainda mais a nossa visita pessoal daqui a gente já consegue ver aliás ouvir o barulho da água e ver uma visão muito bonita nós não sentimos aqui no meio do nada só que sempre tem alguma coisa familiar né então a cadeirinha provavelmente aqui uma pessoa fica contemplando toda essa beleza natural e orientando aqui os hóspedes orientando aqui as pessoas que vêm para conhecer esse lugar fantástico sempre uma plaquinha indicando a gente a direção correta e aqui agora a gente tem uma outra escadaria é uma escadaria que tem corda dos dois lados embora seja bem alto os degraus dá uma sensação de segurança muito grande tá é bem sólido não é na beirada e pelo que eu estou vendo pessoal é bem bonito o lugar é bem bonito mesmo aqui nós podemos observar tem uma corredeira para lá e tem uma parte para lá vamos visitar aquela parte ali e depois a gente volta e vê o que tem para esse lado olha que bacana pessoal olha que fantástico realmente bem bonito realmente bem bonito pessoal se você está assistindo até esse ponto do vídeo é porque você gostou então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo mais conteúdo como esse então pessoal lá vamos nós vamos conhecer aí essa cachoeira no limite tem uma corda aqui bem generosa eu prefiro passar pelo lado de cá sem segurar na corda tem bastante pedra tem que prestar atenção aonde pisa para não pisar errado a água é muito limpa cristalina olha só que lugar gostoso de se ficar pedrinha para sentar muito bom mesmo tem que prestar atenção Então pessoal, aqui é o derradeiro lugar, aqui é a cachoeira no limite. Antes de vocês verem a cachoeira, olha o tamanho desse paredão, olha isso, é um edifício gigantesco, mirrodeando, é de um lado e do outro lado e no meio aqui é a água. Ele falou que aqui é bem profundo, mas ainda assim a gente consegue ver o fundo dessa água cristalina. Olha, dizem que essa é a melhor água da região para se beber, é uma água extremamente magnética que causa um bem estar gigantesco no nosso organismo. Vamos ver se isso é verdade pessoal, eu vou beber dessa água. Mas olha isso, ali pessoal, eu estou evitando gravar porque tem um casal que eles estão ali aproveitando, mas olha que cachoeirinha simpática, que cachoeirinha bacana. E água boa, água boa. Show de bola, vale a pena hein, pessoal, vem conhecer. Pessoal, já bebi da água, a água é boa mesmo, eu estou aqui com o Ronaldo. O Ronaldo, sou um dos monitores do parque. É de Salvador, estava tentando me dar isso aí, de Salvador, estava em São Paulo ontem e veio para cá. Aqui é bom demais, falou que gosta de São Paulo também pessoal, vocês que gostam de São Paulo aí, mas eu duvido que vocês não iam preferir esse lugar aqui. Aí ó. Ronaldo é prova viva disso, trabalha aqui, ajuda demais a gente, gente boa, gente finíssima. Vem para cá pessoal. Pessoal, eu estou com o Ronaldo aqui e o nosso canal não é nem disso, mas ele contou uma história tão interessante, uma história, vocês sabem que nas cidades por aí, no mundo inteiro, no Brasil, a violência que é. E ele sofreu uma violência dessas, ele passou por uma situação de salvação de Deus, uma coisa impressionante. É uma história que tem que ser contada e é uma história que tem que ser replicada por aí. Pessoal, olha a história desse camarada. Boa tarde pessoal, eu, alguns anos atrás, na cidade de Salvador, eu trabalhava com funerária, eu abri uma funerária para mim e para ocupar a mente, eu estava trabalhando fazendo entrega de moto. E nisso, nessa correria toda, eu parei no supermercado e um rapaz chegou e se aproximou de mim, me confundiu com a polícia e me alvejou com dois disparos, um no abdômen e um na cabeça que pegou de rapão. Eu no supermercado, mexendo no celular, ele chegou ao meu lado, perguntou se eu estava esperando alguém e nisso, quando eu olhei para ele, ele se assustou, deu um passo para trás e atirou. Depois que ele atirou no meu abdômen, que eu olhei, ele mirou na minha testa, encostou, atirou também. Eu senti uma toalha me puxando pela cintura, quando eu senti puxando pela cintura, eu fiz isso e pegou aqui. Quando eu caí no chão, ele encostou aqui do lado esquerdo, deu um tiro e falhou. Depois ele mexeu na câmara, no pente, encostou do lado direito e deu dois tiros. Eu fiquei internado 19 dias. Depois de 19 dias internado, com 3 dias que eu tive a alta, me ligaram. E o rapaz lá do bairro que eu morava, que é envolvido, me ligou e falou que gosta muito de mim, sabe que eu não sou envolvido, e fez uma correria e descobriu quem tinha feito isso comigo. Quem fez isso comigo foi amigo de um vizinho meu. Esse meu vizinho estava levando gente de fora para o bairro e o pessoal estava assaltando no bairro. E quando ele foi tentar me assaltar, ele me confundiu pensando que eu era um policial civil e aí tentou me executar. Ele disse que o patrão dele estava no Rio de Janeiro, ia me ligar, botar na linha com o patrão deles e o patrão ia mandar matar um vizinho nosso. Sendo que eu não sou envolvido com nada, graças a Deus. E eu falei para ele que eu liberava perdão para o meu vizinho, que eu não queria me envolver nisso. O mais importante de tudo isso, dessa história de superação, é liberar o perdão. Sabe, o perdão, na verdade, ele liberado para a pessoa, vai fazer bem para mim. Eu liberando o perdão, primeiro faz o bem para mim e depois você libera a outra pessoa. É isso aí, estou aqui, graças a Deus, na trilha do sol, feliz da vida. Com o Francisco aí, curtindo aqui. Sucesso, é muito bom compartilhar isso com vocês, pessoal. A história do Ronaldo ressalta a importância do perdão. Então, pessoal, depois de um passeio desse, a fome aperta. É hora de almoçar. Que delícia, hein? Corta, bom demais. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto